O Fagundi grava uma hora antes de fazer a novela. Cabeça boa, né? Mas ele é o Fagundi, eu sou a Regina Rouca. A frase do dia é... Se até os personagens do Amazon Prime Video erram, por que você se julga tanto? Quem muito julga, muito esconde. Se liga, hein? Aqui a Regina Rouca e a Amazon Prime Video me convidou para aconselhar alguns personagens de filmes e séries do catálogo. Mas antes já vou dar um conselho pra você. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. É pra fazer, hein? Vai! De silêncio não tem nada. Coitada. Imagina se grita. A Evelyn seguiu o que eu sempre digo. Calado sempre vence. Faz que nem ela. E mantém a sua boca fechada. Se liga, hein? Eu sei que você acha que isso é errado. Mas é errado. Eu não podia assistir isso e ficar quieto. você não precisava assistir. Mas ela quis assistir. Nossa senhora criou facão. O que a gente faz? Primeiro que esse filme devia te chamar Fofoqueiros ao invés de Observadores. Observar o vizinho no escuro com binóculos já é muita humilhação, não é? Batom de fofoqueiro é super cola. Não vacila não, hein? Merda! Vou até ver esse filme. Me solta, tá doendo! Me solta! Vamos orar, cara! Não! Para, Jesus! Maldade! Tem que ensinar, tem que explicar. Minha maldição foi o sangue! Nossa! Tirar ela daí! Ai, me tira daqui! Ai, meu Deus! Que mãe péssima é essa, Margareth? Aprende uma coisa na sua vida. Não adianta acender vela, acender incenso. A energia ruim é você. Deixa sua filha em paz. Se liga, hein? Para de falar. Ora, para de falar. Ela é perigosa. Ela... Situação, hein? Você acha que tem amigos do peito? Mas aí descobre que eles são bojos. Se liga, Leia. Nesse mundo de falsidade, quem anda sozinho anda bem acompanhado. Quando disse nós? Me referi a minha família e a mim. Nossa. Tadinha. Seu lugar não é no meu mundo, Bela. Ai, que ruindade. Não faz isso com ela não, tadinha. Meu lugar é ao seu lado. Você tá querendo me derrotar, né? Se liga, Bela. Eu já tive sua idade e sei como é. Ao invés de criar um cachorro no quintal, a gente acaba criando expectativa. Enche o rabinho de expectativa com o vampiro e depois fica tristinha. Acorda, menina. Vai viver a tua vida. Ai, eu ia mandar ele tomar onde ele tinha que tomar e sair fora e ir embora. O que é isso? É um vestido. Eu que fiz. Ela quer ser designer e não cinderela. Pensar que uma garota, ainda mais você, tem a audácia de tentar se meter com negócios. Deteste ignorância. O recado que eu deixo para a madrasta é se você for abrir a boca para desmotivar alguém, pegue a sua língua e enfie no seu rabo. E para Cinderela eu digo o seguinte, abra teu olho, aprenda que todo mundo tem um papel importante na sua vida e sua madrasta é o higiênico. Se liga em Cinderela. E aí, gostaram dos meus conselhos para os personagens do Prime Vídeo? Aproveite e use na sua vida também. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Todos os filmes e séries que eu comentei estão no catálogo. Vê se não marca essa bobeira e vai logo maratonar. Se liga, hein? Guerra do amanhã? O nome guerra, para mim, já é uma guerra. Será que amanhã vira guerra? Se não houver a guerra, eu vou fazer a guerra. Agora, de que maneira eu vou fazer, eu não sei. Mas o que eu vou fazer, eu vou. Evangelho. Para mim é um velho f***. Amor moderno. Não tem mais amor hoje em dia, gente. Hoje em dia é só pegação. Savas ex-cent. Eu vou simplificar. Salve que já vai entrar.